Vinícius Poit, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Novo, esteve em Ribeirão visitando a Agri Show. Depois dessa visita, ele esteve aqui no Sistema Clube de Comunicação e falou sobre a corrida eleitoral. Poit, prazer recebê-lo aqui. Você se coloca então como pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Quais as suas alianças para conseguir então essa eleição? Eu que agradeço, André. É um prazer estar aqui falando com todo mundo de Ribeirão e região. Alianças com a população de São Paulo. Quando me perguntam, inclusive, Poit, mas qual que é o seu padrinho? Você é palanque político de alguém? Eu falo, ah, tem o candidato do fulano, do Beltrão, do Ciclano e tem o pré-candidato de São Paulo. Então, como deputado federal, bastante atuante na bandeira do agro, né? Passando pela Agri Show aqui, coletividade rural, cooperativas, regularização fundiária e segurança jurídica no Pontal do Paranapanema e outras bandeiras que a gente já executou no mandato do deputado federal, a gente vai fazer o mesmo. Se Deus quiser, como futuro governador do Estado de São Paulo. Bem, o senhor acabou de dizer que passou pela Agri Show, maior feira agrícola da América Latina, uma das maiores do mundo, por sinal, nessa área da agricultura. Falamos também e somos importantes na área de tecnologia, de saúde, de prestação de serviços. Como o senhor enxerga essa nossa macro região perante o Estado de São Paulo? Olha, Agri Show, eu falo assim, acho que minha segunda casa, eu tenho uma irmã que é médica também, formada na USP Ribeirão aqui, a doutora Camila, né? Mando um beijo pra doutora que sempre me hospeda aqui. Que Agri Show, a cidade ferve, né? Os hotéis lotados, então eu tenho um quarto lá na casa da minha irmã. Já garante a pousada. Já garanto a pousada ali. Então, Agri Show, maior feira da América Latina agrícola, terceira maior do mundo, uma potência, graças a Deus, voltando. O setor do agro que é de sol a sol, que não parou na pandemia. É um orgulho participar dela. Estou passando por outras cidades da macro região também, Araraquara, São Carlos, Jaú, um pouco mais longe pra Bauru. E a área de saúde, por exemplo, né? A gente vem com muito mais a transformação da saúde. A telemedicina, o prontuário único eletrônico nos mais de 100 hospitais estaduais do Estado de São Paulo. Não tem cabimento, um Estado como o Estado de São Paulo, 286 bilhões de orçamento, não tem um prontuário único eletrônico nos seus hospitais. Então, a gente vai trazer pra São Paulo. E aí, retomando a doutora Camila aqui, que eu falo com bastante propriedade, ela faz medicina da família. É uma residência em algo que a gente não escuta muito, mas o que é a medicina da família? É a atenção primária. O Estado tem que focar na atenção primária, que é a prevenção, é a orientação, é aquele primeiro contato pra evitar o gargalo no secundário e terciário, que são os hospitais de média e alta complexidade, as filas de cirurgia lotada, fila de UTI lotada, tratamentos oncológicos, por exemplo, que demandam muito mais estrutura. Se a gente desafogar e tratar aqui no começo, a gente reserva a estrutura de saúde pra tratar o que realmente tem prioridade. E assim, o nosso sistema de saúde consegue dar atenção pra todos em São Paulo. Então, essa é uma outra bandeira que a gente vai falar muito no nosso futuro governo do Estado, mandando verba com critério técnico. O governador tem que tratar os 46 milhões de pessoas que moram em São Paulo da mesma forma. Os 645 municípios, da mesma forma, com critérios técnicos e não com critérios políticos. Como resolver a questão da insegurança que nós estamos vivendo? A gente tá vindo aí de uma pandemia e a gente teve um aumento da violência aqui em Ribeirão, na nossa macro região, no Estado de São Paulo. Eu imagino como um todo. Como resolver, já que a gente tem um problema com a falta de pessoal e até mesmo de estrutura mesmo da Polícia Militar e da Polícia Civil? Perfeito, né? Porque aqui a gente vive vários problemas de insegurança. Desde a insegurança jurídica da terra, insegurança se vai ter saúde, insegurança se vai ter educação. Insegurança de sair na rua e não saber se volta pra casa. E aí, quando a gente fala de macro região, Araraquara a gente tem história pra contar, Ribeirão tem história pra... Arassatuba, que ficou famosa no mundo inteiro. A gente tem um problema, André. Nos últimos 10 anos, a população que reside no Estado de São Paulo subiu de 40 para 46 milhões de pessoas. A polícia veio de 93 mil soldados na rua para 83 mil. Caiu. Então, tem mais gente e menos polícia. A tecnologia e a eficiência compensou essa diminuição de soldados na rua? Óbvio que não. Tá aí o resultado. Mais gente e menos polícia. Miséria, desemprego. Vai ter mais violência. O governo tem que tratar melhor, dar mais capacitação, cuidados inclusive psicológicos e treinamento contínuo pro policial que tá na rua, que é um herói e ganha muito pouco. Não tem cabimento a polícia do Estado de São Paulo ser uma das mais mal pagas do país. Da onde nós vamos tirar o orçamento pra pagar melhor a polícia? Da onde não é prioridade pro governo. O governo do Estado de São Paulo não tem que ter 27 secretarias, tem que diminuir por umas 15, 16? O governo do Estado de São Paulo não tem que ter tanta empresa estatal, vão fazer concessão, vão fazer PPP pra reservar recursos pra segurança pública. Agora, resolver o problema de segurança pública também não é só a polícia militar, tem a polícia civil que tá sucateada e que merece mais atenção. Não é só prender, não é só combater. E resolver os crimes? Qual que é a taxa de resolução de homicídios de outros crimes no país, no Estado de São Paulo? É baixa e não é por culpa ou alguma responsabilidade da polícia. Não tem estrutura, não tem equipamento. Você vai em delegacia da civil ainda, tá lá, bota o dedão no carimbo lá pra identificar o criminoso. Então, tecnologia pra polícia civil, operações integradas. Polícia civil investiga, faz o mapa de calor, polícia militar, bota a tropa pra rodar onde tem mais crime. Agora, pra concluir, problema de segurança pública não se resolve sem polícia. Precisa focar, melhorar e reforçar a polícia do Estado de São Paulo, remunerar melhor. Mas todos os problemas de segurança pública não se resolvem somente com a polícia. E a prevenção da violência? Pô, Poit, como é que é a prevenção? É o Estado retomar a confiança da comunidade, a confiança das pessoas, é a polícia ser vista como uma amiga das pessoas e não com medo. É a polícia comunitária visitar a favela e a comunidade, não só quando for chamada, mas estar lá presente. É o Estado retomar o controle do crime organizado e colocar a escola de primeira infância. Colocar a universalização do ensino integral, que são 4.500 escolas que a gente vai fazendo no nosso governo pro contraturno da molecada não ser o crime. O crime, biblioteca, esporte, cultura, centro de mediações de conflitos, porque a gente, além de combater o crime organizado, a gente vai atuar para desmantelar o recrutamento do crime, retomar a confiança das pessoas e atuar numa prevenção da segurança pública. Poit, hoje nós ainda temos um Estado muito inchado, inúmeros cargos, secretarias, enfim. Qual a sua visão com relação a isso? Você já adiantou um pouco. Mas o que fazer, então, para tentar tirar um pouco desse peso? Porque a gente sabe que o cidadão está só pagando mais impostos, mais impostos, mas a gente não vê isso sendo enxuto lá mesmo em quem está na administração. André, eu falo que discursos e palavras, elas podem comover, mas o que arrasta são os exemplos, as atitudes. Então, eu pego como exemplo o que eu fiz no meu mandado de deputado federal, o deputado mais econômico, mais transparente da Câmara dos Deputados. Não tem motorista, não tem carro oficial, não tem auxílio moradia, não tem apartamento funcional, não tem segurança, previdência especial, não tem seguro saúde. E a gente economiza para sobrar mais para o povo. O governo do Estado de São Paulo é muito rico, o Estado de São Paulo é forte, mas não adianta um governo rico e um povo pobre. Precisa de 27 secretarias? Não. Minas Gerais tem 12. Extensão territorial e número de municípios até maior que o nosso. Dá para a gente trazer para umas 15. Precisa de tantas estatais? Não. Dá para enxugar também. E isso a gente se faz com uma reforma administrativa séria. Porque a hora que a gente faz uma reforma administrativa, que não aumenta o imposto no meio da pandemia, ICMS para o agro, ICMS para o remédio, ICMS para o alimento, uma reforma administrativa que corta gastos do governo, a gente consegue, inclusive, depois diminuir os impostos. Quem tem que ficar mais rico e prosperar é o povo, não o governo. Então, estava, inclusive, na Agri Show conversando com produtores de máquinas, equipamentos agrícolas, né? Casalha, Jacto, Marquesan, Lidmatão e todos. Rapaz, ter o crédito de ICMS que você produz em São Paulo paga 18%. Se vender para outro estado, se acredita. E o governo está lá. A gente está financiando, os produtores financiam o governo, o governo não devolve o dinheiro, faz greve branca na Secretaria de Fazenda, esses caras não conseguem ver o próprio dinheiro. Então, que governo é esse? Que tem uma sede arrecadatória que não deixa o produtor tocar a sua vida? Essa é a nossa futura postura no posto de governador do estado de São Paulo. Cortar na carne, enxugar a máquina para sobrar mais para o povo e para tirar o governo do cangote do empreendedor paulista. Nós somos, de fato, uma grande potência, né? Afinal, o estado mais rico da nação, o estado de São Paulo. Como você enxerga o nosso estado hoje? O que você faria de diferente ou fará de diferente se eleito for? Uma grande potência. A locomotiva desse país, mas infelizmente, André, perdeu o protagonismo na geração de emprego. Hoje, o estado de São Paulo não é o estado que mais gera emprego no país. Minas Gerais acabou de passar. A gente está perdendo empresa dia após dia. Eu falo de Minas Gerais porque está na franja, a gente tem uma divisa longa com Minas Gerais. Então, desde extrema, pega o pessoal do Vale do Paraíba, lá, o pessoal lá da Serra da Canaça, pega ali das cidades, ali o pessoal de Franca e sofre muito, que atinge até aqui Ribeirão Preto, que está perto de Franca, perto da divisa também, o Triângulo Mineiro. Então, a gente precisa retomar a geração de emprego. Como é que a gente vai fazer isso? Com duas coisas. Número um, desburocratizar para o cara que monta o negócio aqui, aprovar o Código de Defesa do Empreendedor, que é um projeto dos nossos deputados estaduais, que este governo vetou. O que diz o Código de Defesa do Empreendedor? A gente conhece o do consumidor, né? Que está lá na loja. E o do empreendedor? Rapaz, você abriu o seu negócio, abriu uma loja, cometeu alguma infração, é a primeira? O estado não vai te multar financeiramente, vai te orientar. Você quer abrir um negócio, nem abriu. É um negócio de baixo risco, uma loja, um salão, uma padaria, não é uma indústria química, nada disso. Você vai abrir sem precisar de alvará de abertura, sabe? O estado vai ter um prazo de dois, três dias para te falar. Não falou, está aberto. Então, você vai desburocratizar para atrair mais negócios. E número dois, se eu pudesse escolher uma bandeira principal para esse país e para esse estado de São Paulo, ensino profissionalizante. Nós vamos trazer a universalização do ensino integral com 4.500 escolas de ensino integral e complementar com o profissionalizante. Melhorar a mão de obra dos jovens, porque um em cada quatro jovens está desempregado no estado de São Paulo. E aí, esse jovem vai ficar mais qualificado, vai garantir uma empregabilidade maior, vai ter renda. E com mão de obra qualificada, de acordo com a vocação regional de cada setor aqui no nosso estado, seja agro, saúde aqui em Ribeirão, seja o polo calçadista em Franca, a gente vai atrair mais empresas para cá de volta, que estão em busca de uma mão de obra qualificada. E o estado retoma o protagonismo da geração de emprego. Porque quando a gente fala de emprego, no fundo é a consequência, é renda no bolso do cidadão que mora em São Paulo. Vinícius Poit, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Novo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço, André, a todos da Clube e todos de Ribeirão Preto e região.